Olá, pessoal! Este é mais um Fala Carnão, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. O mês de outubro está cada vez melhor, gente do céu! É só mulher da prateleira de cima nesse outubro rosa. E olha, vocês têm acompanhado aí? É sempre uma entrevista com uma mulher especial. Hoje, na verdade, é dose dupla, gente. Aqui do meu lado eu tenho duas craques, duas! A Cristiane Steinetz, que eu acho que deve ser assim o nome dela, ela é produtora rural, ela é formada em Direito, ela tem um trabalho top de linha, que vocês vão... Fica aí que vocês vão conhecer o trabalho, pensa num negócio maravilhoso. E a Lídia, Damian, a Lídia é o seguinte, ela é gerente de marketing hoje da Adama, que é uma das top aí da área de defensivos agrícolas. Mas a Lídia já trabalhou na Coca-Cola lá em Ribeirão, com o nosso amigo Maurício Biás, com a turma toda lá. Ela é da escola depois da Singenta e agora está aqui na Adama e ela vai contar um pouquinho dessa história. Portanto, é duas mulheres na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Eu vou começar. Eu queria que cada uma falasse só um oizinho agora. Olá e obrigado, Cris! Olá pessoal, boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui. Lídia! Oi pessoal, é muito legal estar aqui nesse bate-papo. Para quem assistia o Fala Carlão com bastante entusiasmo, agora eu estou aqui falando com o Carlão. Olha só, gente, olha, para mim é um privilégio poder ter esse Fala Carlão aqui em dose dupla hoje. E vocês vão ver que tem tudo a ver, a gente vai fazer uma conexão bacana aqui. Vamos começar falando com a produtora rural. Ela tem uma história super bacana, ela é filha de gaúchos que foram lá para Goiás. Ela tem uma história ao mesmo tempo triste, ao mesmo tempo é uma história de força. Ela perdeu o pai que foi embora antes do combinado aí e teve que pular para dentro da propriedade. Ela, irmã e a mãe, e mostraram que a força da mulher é um negócio impressionante. Não é à toa que eu estou querendo trocar esse Outubro Rosa pelo resto da vida rosa. E a Cristiane, a história dela, com certeza, ela assina embaixo do que eu estou falando. Ô Cris, me conta sua história aí para a gente já começar esse Fala Carlão empolgado. Então, é isso mesmo, gente. Eu sou filha de gaúchos, neta de gaúchos, nascida no Goiás, mineiros, que não é Minas Gerais, mas é Goiás. E vamos dizer que nós somos aí goianuchas. Meus pais que vieram na década de 80 em busca de melhores condições. E nasci, morei na fazenda até os 15 anos, saí para estudar, na época em que eu até falava com a Lídia anteriormente, o agro não era tech, não era pop, então o papai falava, vocês vão estudar para ter uma vida mais fácil. E assim a gente fez. Mas os ventos quiseram que eu voltasse, cá estou eu de volta, junto com a minha mãe, com a minha irmã. Fizemos literalmente do limão à limonada e hoje conduzimos, produzimos soja e milho aqui no sudoeste goiano. E também levamos muito dos nossos desafios e aprendizados hoje com trabalhos direcionados a mulheres do segmento agro. Olha, essa foi uma ideia extraordinária, né? Que vocês, elas foram fundadoras de um grupo. Eu até fiquei pensando, deve ser uma baita associação e tal. Como é que foi essa ideia aí de criar esse grupo União? Como é que é? Uma, não é isso? Vocês tiveram uma ideia muito boa, né? Uma ideia. Na verdade, já existe todos os slogans agora. Todos, todas somos uma e uma por todas. Então, antes disso, a gente criou um grupo aqui na cidade chamado Grupo das Mulheres do Agro de Mineiros. O grupo conta com mais de 200 participantes, basicamente regionais. algumas pontuais de fora. Só que o grupo foi ficando pequeno, né? Mineiros ficou pequeno, Goiás foi ficando pequeno, Brasil. E estamos hoje aí com a Rede Uma que conecta mulheres do Brasil todo. E também não só do Brasil. Hoje nós temos integrantes em seis países. Estamos no Peru, Paraguai, África, Alemanha, Estados Unidos, indo para Portugal. Então, tudo ligado ao mundo agro. Há mulheres que, de alguma forma, estão ligadas, direta ou indiretamente, ao agronegócio. Gente do céu, vocês já viram que ela não dá cuidado de jeito nenhum. O pai dela de onde estiver lá, com certeza, está muito orgulhoso dela e da família dela. Bom, agora vamos colocar a Lídia nesse bate-papo aqui. Lídia, me fala um pouquinho aí da sua história e me conta como é que foi chegar e encontrar e conhecer a Cristiane. Quais são os motivos pelos quais a Adama também investe nessa questão da força da mulher do campo? Enfim, me conta um pouquinho esse trabalho que é muito bacana. Ponto. Bom, o meu início todo foi muito oposto da crise. Eu estava lá, do urbano, na vida urbana. Me formei na FAP, em São Paulo. Fiz a pós-graduação na SPM. Comecei trabalhando numa empresa de bens de consumo, na Coca-Cola, pouco tempo depois de formada. E ali achei que eu ia fazer minha carreira toda. Só que ali eu pisei no agro, realmente. Eu encostei a botina ainda na Coca-Cola e eu senti ali a importância do açúcar, por exemplo, para uma empresa de refrigerantes. E pouco tempo depois eu acabei sendo convidada para trabalhar na Singenta, 17 anos atrás. E por lá fiquei por 12 anos, até ser convidada a trabalhar na Adama, uma empresa que tinha se recém-formado, 5, 6 anos atrás. E que mostravam, mais uma vez, um outro universo muito grande, interessante, desbravador. Então, é o que a Cris falou. No momento em que eu acabei aceitando o convite, o primeiro convite para entrar definitivamente no agro, me pareceu muito assustador. Eu falei, nossa, o que é isso? Que desafio todo é esse? Porque realmente não era nada agro é tech, agro é pop. Não era agro, não era sexy na época. Mas o desafio realmente foi muito atraente e não deu outra. Hoje, depois de 18 anos com o pé, com a botina lá na terra, a gente é apaixonada mesmo. Então, muita coisa interessante se passou nesses últimos anos. E uma das coisas interessantes que eu vi foi justamente o fortalecimento da mulher nesse período todo. Quando eu entrei para o agro, era um desafio enorme, o número de mulheres presentes era muito menor. Não só na lida mesmo lá no campo, mas nas próprias equipes de vendas, nas equipes de liderança do agro pelas empresas pelas quais eu passei. E eu assisti uma presença crescente nesse período todo. Então, no momento que a gente decidiu fazer algumas ações pela Adama com uma plataforma de sustentabilidade, que um dos pilares, entre os três pilares, era o social, era o de capacitação, nós enxergamos a possibilidade de apoiar quem tivesse o mesmo olhar que a gente de fortalecimento de capacitação das mulheres. E aí nós nos encontramos, nos conectamos, a Cris e eu conversamos e vimos que os objetivos eram muito semelhantes. Então, a Adama com a Adama Cuida, que é uma plataforma de sustentabilidade, que o Cuida vem de circuito de uso inteligente dos defensivos agrícolas. E um dos pilares tinha tudo a ver com o trabalho que a UMA faz. Então, foi nesse momento que a gente começou a se conectar aí para criar uma parceria da Adama com a UMA, da Adama Cuida com a UMA. Olha só que bacana, hein? Então, agora vocês estão de braços dados. Isso aí, isso aí. Cris, me conta como é que é organizar isso aí? Porque eu imagino que para ter... Qual é o foco de atuação da UMA? E depois eu quero que a Lídia comente sobre isso, em que medida que esse foco também é o foco da Adama. Nós, depois do grupo de mineiros, que é um grupo de WhatsApp, a gente sentiu que nós precisávamos nos estruturar melhor para fazer algo que tivesse ações efetivas, ações mais concretas. E aí foi quando nós, então, buscamos consultorias e fomos estudar e nos debruçar para formatar isso da melhor forma. Então, surgiu a ideia da rede. A rede, ela conecta não só mulheres, mas... A gente tem público masculino também, porque a gente vem para somar, né? Temos lá profissionais, temos as universitárias, quando eu falo profissionais autônomos, pode ser a veterinária, azotecnista, agrônoma. A gente pega da pontinha ali da cadeia e vai até lá nas executivas de multinacionais, de instituições financeiras voltadas para o agro. Então, ele é bem amplo. A gente criou de uma forma que pudesse abraçar todas. E quais são os pilares básicos da nossa rede? São quatro. A capacitação profissional, né? Que vai muito de encontro, então, com o que a Damar também promove. A questão do desenvolvimento pessoal das nossas integrantes. A questão de benefícios, né? Que as empresas nos proporcionam. Então, a gente necessita desse apoio das empresas. A gente faz do lado de cá, enquanto agricultora, um trabalho de formiguinha. Então, quando as empresas vêm e nos dão as mãos, dão as mãos junto conosco, a gente consegue ir muito mais longe. E a questão do social, que é levar para aquela mulher que não tem condição financeira, muitas vezes, de se capacitar, de fazer um curso, um treinamento, que ela possa fazer através da rede. Então, eu tenho, por exemplo, a esposa do meu caseiro, a filha. Então, que às vezes quer fazer a universitária, que não tem condição, então, de custear um treinamento. Então, a gente entra com esse apoio aí de levar até essas mulheres onde quer que elas estejam. Maravilha! Juntou a fome com a vontade de comer, né, Lídia? É, é bem isso mesmo, porque a gente tem uma preocupação muito grande, através do produto que a Adama leva, né? De que exista toda uma capacitação mesmo dessas mulheres, né? E que elas sejam multiplicadoras para todos os cuidados, né? Como nessa plataforma do Adama Cuida, a gente fala que cuida da terra, cuida de você, cuida do econômico, então, que é a lavoura propriamente dita. Então, ter um canal para capacitar, para a mulher, por exemplo, orientar e saber os cuidados que devem se tomar, né, com o meio ambiente, aumenta até a empregabilidade dessas mulheres, né? Elas se tornam mais capazes, mais formadas, mais informadas também. Então, a gente disponibilizar conhecimento e, através de uma plataforma como a UMA, então, é algo realmente que juntou a fome com a vontade de comer. Vamos matar essa fome, né, Cris? Agora, além de tudo, eu tenho muita sorte, porque parece que esse negócio acabou de ser selado. É isso mesmo? Então, é um furo de reportagem aqui do Fala Cardão, não? É isso mesmo. Acho que é a primeira vez que a gente está indo, né, publicamente falar sobre isso, né, Cris? A gente está trazendo, né, está iniciando esse trabalho conjunto, né? São muitas, muitas afinidades e que o primeiro lugar que a gente está falando sobre isso é aqui. Estamos dando um spoiler, né, Lídia? Estamos dando um spoiler para a galera do que que vem. A gente teve uma ação inicial, antes, assim, né, de se concretizar, a Dama já veio com um negócio muito bacana que foi poder levar nossas mulheres para participarem do encontro das cooperativistas e, assim, foi um sucesso. Nós conseguimos colocar mais de 200 mulheres lá dentro, né, do evento. Então, assim, foi amor à primeira vista, né, Lídia? Quando a gente se viu e se conversou, falou, nossa, casou! Deu rock! Esse evento, inclusive, esse encontro das mulheres cooperativistas, eu participei lá, fui um mediador de um dos debates lá com duas mulheres de cooperativa e uma produtora. Foi excelente, foi muito boa. Foi muito boa a prosa. Ô, Cris, mas deixa eu te falar, você é super articulada, né? Você poderia estar apresentando o Fala Carlão aqui. Vou até pensar que você podia falar, fazer um programa de TV. Me conta uma história, você tem umas atividades aí, tipo, consultório agro. Me conta, você tem interesses além das porteiras da fazenda, né? Me conta um pouquinho de onde nasceu essa sua energia e essa sua tranquilidade para falar aqui. Carla, a hora que você quiser fazer aí a versão feminina do Fala Carlão, você leva o Fala Cris. Aí eu vou aí, cobrir só as férias. O dia que você fala, não, eu quero umas férias em Notubro Rosa, chama nós. Opa, eu tô feliz demais. Eu quero identificar o pessoal que tem talento, é na hora. Você tem que me dar um par de aulas aí, viu? Porque eu tenho muito a aprender com você. Mas se a gente treinar, a gente chega lá. Ó, esse negócio de aprender, você já deve ter aprendido isso. E você deve ter aprendido na marra, né? Porque o serviço, tem um ditado que fala que o serviço a gente aprende fazendo o serviço, né? Exatamente. Mas vamos lá, como é que nasceu tudo isso? Eu, desde criança, sou muito empreendedora. Eu sempre gostei muito de estar envolvida e estar em meio de projetos. A comunicação, ela me fascina. Já tive jornal com a minha irmã, já trabalhei em jornal. E hoje a mulher tem um papel muito importante. Eu acho que a mulher tá desenvolvendo isso muito bacana, né? Que é levar essa informação de qualidade. E é pensando nisso que eu criei o Consultório Agro, que é um quadro lá no meu Instagram, onde eu levo informação. Eu tento unir a minha formação, né? Porque eu sou formada em Direito. Nunca atuei diretamente, né? Sou advogado, tenho o ABA ativo, mas nunca atuei diretamente. Indiretamente me serve todos os dias. E eu vejo que o produtor ainda carece muito de algumas informações. Eu me vejo em saias justas, tendo formação. Eu falo, nossa, imagina, e surgiu diante de uma situação assim. Então, vamos lá levar a informação para os produtores. Então, eu faço lives, eu chamo o pessoal, tem IGTV, tem postagem. Então, é algo que tem a ver com o meu propósito de vida também, que me deixa muito feliz, que me faz muito bem. Então, eu tento sempre, e tentar unir não só aquilo que está ligado diretamente ao agro. Porque antes de sermos mulheres do agro, somos mulheres. Então, tudo aquilo que envolve o universo feminino, eu acho que é importante ser levantado. Show de bola. Gente, deixa eu informar vocês que nós estamos já nos extertores aqui. Nós já estamos no finalzinho do programa, o que é uma grande pena, uma conversa maravilhosa. Ô, Lídia, eu queria que você falasse agora um pouquinho dessa... Você que teve uma carreira aí, já de vários anos aí no agro. Alguma vez na sua carreira, você enfrentou algum tipo de preconceito por ser mulher? E como é que você enxerga hoje o papel da mulher? A gente acabou que eu nem perguntei se vocês são mães, se vocês têm filhos, enfim. Eu queria que vocês falassem um pouquinho para a gente concluir essa fala, um pouquinho mais desse lado pessoal, desse lado particular, vamos dizer assim. Carlão, eu tive muitos desafios por ser mulher, né? Infelizmente, assisti, sim, alguns preconceitos, mas isso nunca me barrou, nunca me impediu de continuar, de enxergar que os desafios iam ser vencidos, nunca. Chateavam, incomodavam, mas não foram suficientes para que eu desistisse da briga, da guerra. Mas desde quando eu entrei na Coca-Cola, em que eu tinha que liderar, mesmo que indiretamente, um grupo 100% de vendedores homens, né? Para que eu os convencesse sobre estratégias de marketing. Desde aquele momento, e aí entrando no agro, mais desafiador ainda. Mas os preconceitos ou as dificuldades, a gente vence com um bom trabalho. Então, eu acho que, tenho certeza que a Cris compartilha disso, de que nada intimida a gente. A gente não se vê derrotada no momento que a gente percebe que existe um preconceito, né? Isso não. E muito pelo contrário, a cada vitória, e que não é individual, é uma vitória de todas as mulheres que estão cada vez mais presentes no agro, a gente se fortalece. Então, sim, tive algumas decisões na minha vida em função do trabalho. Então, por exemplo, né? Algo que minha família teve dificuldade para aceitar, mas eu optei por não ter filhos. Porque eu investi no tempo viajando, eu investi mesmo em mergulhar na carreira, e foi uma opção. Foi uma opção que a família se balançou e tal. E acabei curtindo primos, filhos, filhos de amigas, e isso tudo acabou coincidindo com o que eu queria mesmo. Então, isso não me incomoda. Mas é muito bacana, e a minha mãe, minha mãe sempre trabalhou fora. E a minha mãe passou por momentos em que a empresa apoiou muito. Então, uma grande multinacional que tinha creche dentro da própria empresa, que ela podia amamentar durante o expediente. Então, a gente sabe que também existem empresas que apoiam, que ajudam. Então, isso só vem melhorando, só vem crescendo. Então, acho que valeu quem passou por cima do preconceito e que continua agindo com a paixão, que é uma característica mesmo da mulher. Então, dá para ir em frente, porque a gente só está abrindo cada vez mais esse caminho aí. Não tem o que temer. Maravilha! Top de linha! Obrigado pela sua participação aqui. Você fica aqui agora para a gente escutar o que a Cristiane tem. Cristiane, não preciso nem dizer que são considerações finais, viu? Então, eu, assim como a Lídia, não. Eu estou ainda numa fase de pensar, ainda estou em fase de decisão. Eu ainda não decidi, mas eu vou confessar que eu já balancei com esse negócio de ser mãe, de não ser. Ainda estou pensando. Sou casada. Preconceitos. Lógico, você sempre ouve aquele zum, zum, zum. Não tenho nenhum episódio para eu poder lembrar e falar que aquilo me marcou. Graças a Deus, não tenho. O que eu ouvia era que a gente não ia conseguir, porque era mulher, porque, ah, se for muito, vai conseguir colher a plantação que o pai deixou plantada antes de falecer. Mas eu sou muito movida por desafios. E eu falava assim, ah, deixa eu falar, né? Eu tenho dois ouvidos para isso mesmo. Deixa eu falar, porque o tempo vai mostrar. Mas eu não acho que isso é porque eu sou mulher. Eu acho que homem é testado, mulher é testada, um jovem é testado. O mercado testa as pessoas. Então, eu acho que... Só que isso você... Como que você acaba com isso? Conhecimento que gera resultado, que gera credibilidade. Acabou. Nós batemos recorde de safra ano após ano de produção. Então, não tem. Você vai falar contra fatos? Não vai. E aí, assim, de verdade, eu acho que é questão de tempo de você ir ocupando o seu espaço. Na minha vivência foi assim. Cristiane e Lídia, deixa eu falar assim, olha, uma última consideração, que eu quero só uma palavra de cada uma de vocês. Eu queria saber da Cristiane o que ela espera da Adama e da Adama, o que ela espera da uma? Uma palavra ou uma frase? É, uma frase, vai. União, né? Andar de mãos dadas. Eu acho que é isso. E aí, Lídia? Acho que multiplicação é a palavra, né? E aí, eu acho que combina mesmo com um vão pra frente. Cada vez mais mulheres. Multiplicação. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um palacarnão sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Eu quero agradecer imensamente a presença da Cristiane, a presença da Lídia aqui. Ela que é promovendo aí a união das mulheres do agro, a Adama Junta nesse processo. E é muito gostoso fazer esse bate-papo. Foi uma beleza. Eu quero dizer pra vocês, tenho certeza que vocês, todo mundo que não perde nenhum do Fala Carlão, adorou essa conversa e eu quero pedir pra vocês, então, devia ter pedido lá no começo, porque eu disse que sim. Então, é o seguinte, se inscreve no nosso canal aí, aperta o sininho pra você receber todas as nossas notificações. Deixe o seu like, deixe o seu comentário e, especialmente, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Um beijão pra vocês duas, muito obrigado. O Fala Carlão volta, com certeza, amanhã, nesse outubro que tá cada vez mais rosa, hein, gente? Obrigado, viu, queridas? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Top de linha. Tchau, tchau.